Lembra do dia em que a gente se conheceu? Lembro bem do que você me disse. Já tive encontros de todas as cores. Trago comigo resquícios de todos eles. Aperto o peito e respiro a fundo. Deságua e transborda. Você acha que essas calças vão servir para sempre? Preciso que você confie em mim. Carrega um corpo estranho. A terra firme nunca chega. Por quanto tempo a gente vai continuar flutuando? Esse espelho que me devora. E aí E aí E aí Amém. 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 Amém.